Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz de fazer esse vídeo porque as resenhas de abelha rainha vão voltar aqui intensamente nesse canal. Então se você é uma das pessoas, um dos meus seguidores que amam resenha de abelha rainha aqui no canal, deixa muito aí seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo qual resenha vocês querem ver pra eu poder trazer aqui no canal e mostrar pra vocês. E hoje eu vim mostrar pra vocês um lançamento, um último lançamento aí que a abelha rainha lançou, eles estão arrasando nos batons, já fiz várias resenhas aqui no canal. Mas o último lançamento deles foram os batons cetim, eu recebi essas quatro cores aqui. E aí hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre elas, o que eu achei, a cor, textura, aquela resenha que vocês já sabem, vou falar tudo sobre esses batons maravilhosos aqui que chegaram. Espero que vocês gostem da resenha, então vem comigo. Mas antes de mostrar esses batons maravilhosos pra vocês, eu queria falar também da Luzon, que é um outro catálogo que eu recebi essas duas peças lindas, que eu já vou mostrar em detalhes pra vocês. A Luzon também é um catálogo assim como abelha rainha, só que é voltado só pra folheados. Então tem muitas pulseiras, anéis, gargantilhas, brincos, uma coisa mais linda que a outra. E eu recebi esses dois aqui que eu mesma escolhi, eu recebi esse anel que eu achei lindo, eu sempre vejo ele nas redes sociais, acho esse modelo maravilhoso. E eu recebi também essa chucker que tá super em alta, eu escolhi ela porque ela tem esses detalhezinhos aqui, essas pedrinhas que você regula, você pode deixar juntinhas ou separadas, e aí você dá um laço. E pra quem ainda não conhece a Luzon, eu vou deixar aqui abaixo o site e também o Facebook pra vocês conhecerem melhor. Mas agora vamos aos batons maravilhosos. A embalagem é aquele aplicador que a gente já conhece, super fácil de aplicar. Agora o que eu achei tão fofo foi essa tampa aqui de bolinhas, eu achei muito legal a embalagem. É da linha Shine Colors, e esses batons são os batons setim, que é um lançamento recente que eles fizeram. O acabamento é muito agradável, dá a impressão que é um batom mate, mas ele não é mate. Ele é super fácil de aplicar, é um batom que não transfere muito, ele transfere, é diferente do batom tattoo, mas a textura é super confortável. E essa cor se chama Cookie, eu achei linda, eu já me apaixonei pelo catálogo, mas quando chegou é aí que eu fiquei apaixonada mesmo, porque eu achei essa cor incrível, uma super tendência. É um marrom, né, que tá super em alta, eu pelo menos adoro esse tom, combina com vários tons de pele. E ele tem um brilhinho ali, ele tem algo perolado pra deixar aquele acabamento acetinado. Eu sou apaixonada por batons nude, eu acho lindo, eu acho que se você fizer um olho marcado e colocar uma boca apagada, eu acho que fica incrível, mas se você também é uma pessoa mais básica, mais neutra, com certeza vai gostar desse batom, porque ele deixa a boca bem apagadinha, é um batom discreto, eu achei ele bem bonito. Pelo catálogo eu achei que ele seria até um pouco mais forte o tom, mas eu gostei muito da cor, ele realmente deixa aquele tom apagadinho nos lábios. O nome dele é nude e ele deixa esse efeito assim mais clarinho nos lábios, então se você gosta de tons neutros, pode apostar nesse nude que você vai amar. Eu escolhi também um rosa, porque eu sei que muitas mulheres gostam, e aí eu achei interessante resenhar aqui pra vocês, pra vocês verem esse tom. Eu também gosto muito de batom rosa, e esse é o rosa perolado, essa cor também eu achei linda, incrível. Ele, pela embalagem você acha que vai ficar um rosa assim bem forte, e ele não fica. Ele tem uma cobertura boa também, eu apliquei duas vezes, porque eu achei que ele é um pouco menos pigmentado do que os outros que eu vou falar aqui no vídeo. Mas ele também deixa o acabamento acetinado, confortável, e ele cobre bem. Ele tem um fundo perolado, que são uns brilhinhos assim muito lindos, que você vê durante o dia, com o sol, assim. Eu achei um batom lindo, todos eles têm esse fundo perolado. O último batom é o rouge, eu não podia deixar de pegar um batom vermelho, primeiro porque eu amo, e também eu acho que é a paixão de muitas outras mulheres, né? Quando a gente quer sair à noite, fazer uma maquiagem mais arrumadinha, eu sempre vou de vermelho, porque ele não tem erro. E esse rouge, eu achei ele lindo também, porque ele tem os brilhinhos mais singelos do que os outros. A minha ideia é trazer vários lançamentos aqui, coisas novas pra vocês, e eu quero saber, me deixem saber nos comentários o que vocês acham. Comentem o que vocês querem ver, algum produto que eu ainda não fiz resenha. E pra você que é novo aqui no canal e gosta de resenhas da Abelha Rainha, tem uma playlist aqui pra facilitar pra vocês com várias resenhas somente da Abelha Rainha. Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like aí que é muito importante pra mim, compartilha aí com as amigas, com todo mundo que gosta de cosméticos, produtos bons, né? E produtos baratinhos, que é aquele produto BBB que a gente ama. Inscreva-se no canal você que ainda não é inscrito ou inscrita, e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!